Agora, falando em fogão e mesa, eu tô aqui pensando que eu precisaria de uma escadinha pra ficar do seu lado. Eu tenho um chefe gigante aqui. Mas ele também trouxe pra gente uma receita gigante, de delícia, de sabor, que é o mousse de abacaxi, com uma textura cremosa. Essa fruta que a gente ama, né? Mas com um jeitinho todo especial e você vai aprender a fazer agora. Seja muito bem-vindo, você é o... Que prazer, sou o Esdras de Lúcia. Wesley de Lúcia. Esdras. Esdras de Lúcia. Nossa, que nome diferente, bonito. Esdras de Lúcia. É aramaico. Significa auxílio, ajuda, socorro. Que lindo! Esdras significa auxílio, socorro. Isso, ajuda. De Lúcia é o sobrenome. De Lúcia é o sobrenome. Muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí a gente já tá doido pra aprender a fazer esse mousse, que é diferente do que a gente encontra por aí, que eu tô vendo que tem, inclusive, um limãozinho siciliano. É, eu uso uma raspinha de limão pra dar uma aromatizada. Enfim, fica um pouco mais... Fica bem mais refrescante, né? É uma receita desenvolvida sem nenhum tipo de açúcar, não é especial pros diabéticos. Olha que joia! Enfim, lembrar como é que é aquela graça de comer doce novamente, sem precisar se preocupar, né? Sem se preocupar. Então vamos, hoje a gente falou de pés de diabéticos, ou então a gente vai aprender a fazer esse mousse aqui. É isso. Gosta de doce, Landau? Mais da conta. Depois você come... Não periu. E esse é sem açúcar, esse não tem perigo. Ah, vai. Esse é do bem. Ou sem açúcar, do jeito que vier, tá bom. Maravilha. Bora lá, pode começar, Ezra. Bora lá, vamos primeiro usar os ingredientes. Ó, vamos precisar do suco, meio litro de suco de abacaxi natural, sem açúcar. Quatro claras em neve, creme de leite light, adoçante e gelatina incolor. E tipo assim, é muito simples, muito simples. Primeiro, a gente vai bater aqui o abacaxi, né? Obviamente, eu já trouxe pronto. Ah, ele já trouxe pronto. Aí você vai ter aí seu suco de abacaxi abatidinho. O suco de abacaxi prontinho, né? E a gente vai aquecer ele. Tá, jóia. Com o adoçante. Vou pegar aqui uma coisa. Que adoçante você tá usando? Eu tô usando o xilitol. Tá. Né, enfim. É isso aqui. Muito simples. Colocou aqui as duas colherzinhas. Então, pra meio litro de suco de abacaxi natural, duas colheres de sopa de adoçante é o suficiente. Exatamente. E aí você vai ferver isso, né? E vai reservar. Vai fazer como se fosse uma calda de abacaxi, né? E aqui, ó, é muito simples. Você vai pegar cinco colheres de água. É só uma gotinha mesmo. Vai colocar aqui junto da gelatina. Vai mexer. Né, pra não perder a... Não deixar de ficar gelatinosa. Isso. Exatamente. E vai acrescentar aqui dentro. Na calda ainda quente? Exatamente. E vai deixar esfriar. Tá. Não tem segredo, né? Isso. Tá jóia. Reservou isso aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a clara. Uhum. Em neve. São... Ó, deixa eu passar pra você. Então, meio litro de suco de abacaxi. Duas colheres de sopa de adoçante. Um envelope de gelatina em color sem sabor. Exato. Se misturou na aguinha fria e jogou ali na calda. Exatamente. Aí são quatro claras de ovos em neve. É isso mesmo. Que o Esdras vai separar aí pra bater. Pra quem tá notando, uma lata de creme de leite light. Seis colheres de sopa de adoçante em pó. Isso leve. Depois vai usar o abacaxi picado pra decorar a gosto. Tá bom? Isso. Então, é isso. Vê lá se você anotou direitinho. Exatamente. Vamos conferir novamente. Vamos conferir novamente. Meio litro de suco de abacaxi. Duas colheres de sopa de adoçante. É isso aqui. Ué, eu tenho aqui duas colheres de sopa de adoçante. Depois eu tenho seis colheres de sopa de adoçante. São adoçantes duas vezes? É, eu particularmente prefiro menos adoçante. Mas peraí, calma. Vamos corrigir a receita já, antes que dê confusão. Eu tenho aqui, ó. Meio litro de suco de abacaxi e duas colheres de sopa de adoçante. Aí eu tenho a gelatina, a água, o creme de leite e as claras. Tem mais adoçante aqui. Exatamente. Quando a gente for misturar o creme de leite com as claras, pra depois, coloca mais adoçante. Então você vai colocar mais adoçante ali nas claras. Exatamente. Tá. Então tá jóia. E aí, mais seis colheres de sopa de adoçante, ou menos. E vai do gosto, né? E abacaxi picado pra decorar. Já que você vai bater aí, você não vai bater a clave em neve? Eu já. Calma, pode falar. Aqui a gente tá em casa. Tá. Bom, como eu já trouxe tudo batido. Ela tá em neve? Como eu já trouxe. Calma, deixa eu ver. Tá. Ela já está em neve? Não. Mas você já tem ela em neve, é isso? Isso. Então aqui você ia fingir que você ia fazer em neve. Podia fazer em neve, que enquanto você fazia virar neve, o Londal cantava. Então eu faço virar neve. Mas agora não vai virar mais neve, porque você já colocou o creme de leite, Esdras. É verdade. Ah, gente. Não vai agora. Vamos organizar. Vamos organizar. O que que você me deu um nó na cabeça? Enfim, o nervosismo deixa a gente um pouco... Bom, não tem problema não. Então o que a gente precisaria fazer aqui? A gente tem que ter uma clara batida em neve, separada. Separada. Depois que essa clara está em neve, bem bonitona, a gente vai colocar o creme de leite. Exatamente. Vamos lá? Bora. Bate aí. É isso aí. É isso aí. Mas é bem rapidinho. Eu achei super prático quando eu estava fazendo em casa. Agora já está misturando com o creme de leite? Não, não. Está só clara ainda. Espera aí. Então para um pouquinho. Para só um pouquinho de bater. Só um tiquinho. Agora você botou uma outra clara? Exato. Tá bom. Então você bate e a gente ouve o Landau cantar. Oh, meu pai do céu. Quem sabe faz ao vivo, né, produção? Vamos aí. Esdras, batemos então? Batemos. Só para complementar, é que não são em todos os casos que a ordem dos fatores vai alterar o resultado. Foi por isso que eu já misturei ali naquele momento. Mas agora me conta aqui. Então bateu o creme de leite com a clara de neve? A clara em neve. Então tá. E aquela hora eu coloquei só para ser mais rápido, para a gente poder conversar mais. Acho que você está com um pouquinho de pressa, né? Vamos lá. Como? Eu coloquei para a gente poder conversar mais, mas eu acho que você está com um pouquinho de pressa. Não, eu não estou com pressa nenhuma. Estou bem tranquila. É porque como a gente vai, quando bate em neve, bate em neve, mas se você colocar a clara sem estar em neve para bater com o creme de leite, ela não vai virar neve. Ela vai virar creme. Ali eu ia bater uma clara com o creme de leite, depois ia bater as outras seis e misturar, para ela ficar um pouco mais homogênea. Era isso que eu ia fazer. É. Olha isso. Vamos lá. Bom, aqui já está a gelatina derretida. Aham. Eu vou terminar de acrescentar as outras seis colheres. Porque como ele é adoçante, ele não dissolve muito rápido, mas é bom que ele está esfriando. Então você mistura as outras seis colheres aqui. Isso. Não ali, né? Não. Então tá, eu tinha falado que era ali antes, então é tudo na calda, o açúcar. Exato. Tá. Então poderia até juntar na receita e colocar de vez oito colheres de adoçante, é isso? É, só que aí que tá. No teste que eu fiz ontem, eu fui tentar fazer assim e não deu. Por isso que eu estou readaptando agora. Coloca e tá. Aí ela ficou, não misturou bem. E é só dar mais uma misturadinha. Entendi. Ela vai chegar nesse ponto de clara e neve e fica... É que quando a batedeira tá acionada, a gente quase que não tem áudio, né? É isso. É muito simples. E aqui tá pronto. E aqui a gente vai colocar nos recipientes e colocar na geladeira. Ah, ele vai pra geladeira. Exato. Por quatro horas. Tá. E aí ele vai ficar aqui assim. E depois que ele sai da geladeira, a gente bate ele de novo? Não. Não precisa. Não, ele já fica nesse ponto mais firminho. Deixa eu pegar aqui essa colher e aí, vamos lá, ó. Aí ele já fica bem cremosinho, né? Já fica em ponto de mousse. Tá. Como é com gema, né? E enfim, não vai, por exemplo, outros ingredientes... Com gema não, com a clara, né? E a clara crua, não é cozida. Não é cozida. Ela dá uma leve cozida quando a gente acrescenta a calda quente. E aí ele fica com uma textura um pouco mais leve. É bem levinho mesmo. É bem leve, né? E como eu disse, pouco açúcar e enfim. Ó. Tá aí. Pegou o jeitinho de fazer? Se tiver alguma dúvida, fala no Esdras. Tá bom? Esdras de Lúcia ou Santo Cozinheiro. Exatamente. E o WhatsApp é o 119-8467-2351. Tá bom? Eu tinha mais tempo. Tava com pressa, mas já acabou. Eu vou... Eu vou...